Boa tarde pra você, tudo bem? Vamos direto ao ponto. Como escolher um bom teclado mecânico? O que você precisa saber pra escolher um bom teclado? É isso que você vai aprender hoje aqui, né? Vou tentar te passar. Só lembrando que eu criei um Telegram do Claytech de promoções, onde eu tô postando promoções lá todo dia, promoções de tudo, cara. De coisas do Brasil, da China e, assim, são promoções boas, então entra lá no primeiro link da descrição aí. Bom, eu tô aqui com o RK61 pra poder demonstrar isso. É um teclado que eu comprei no AliExpress, tem vídeo aqui no canal, review dele. Se você quiser ver, eu vou deixar aqui no card. Enfim, primeira coisa, cara, que você deve, assim, ver num teclado pra você saber se ele é bom ou não, né? Se ele vai durar bastante, é o Switch. Eu vou desligar o teclado aqui, porque senão eu vou abrir até a Deep Web no meu PC. Isso aqui é o que você deve olhar, principalmente, né? Saber ali qual que é a marca pra você poder pegar um bom teclado. O Switch é uma peça muito importante, porque se você pegar um de baixa qualidade, depois de um tempinho, ele já começa a dar double click. Como, por exemplo, o Switch da Otemo. São Switch bem, assim, comuns, porque você acha os Switch da Otemo, né? Que são bem problemáticos e você deve fugir. Você geralmente acha eles no teclado de Dagger Bora, no Redragon Kumara, que são teclados muito vendidos aqui no Brasil. E eles vêm com esse Switch Otemo, cara, que é ruim, assim. É um Switch péssimo, assim. Depois de dois meses aí, tem gente que relata que até com menos tempo ele já começa a dar double click. Então, você tem que ficar ciente que se você pegar um teclado, tipo, por exemplo, de Dagger Bora, o Redragon Kumara, você vai ter problema em breve, tá? Então, evite Switch da Otemo, principalmente. Switches que, se você ver, você pode comprar tranquilo. São os Switch Ruano. Esse aqui, por exemplo, é um Switch Ruano. É um Switch, assim, intermediário, vamos dizer. Só que ele já não tem problema de dar double click. Então, você pode ficar tranquilo. Você pode pegar... Raramente vai dar double click. Sim, pode dar double click. Mas, praticamente, todos os teclados que você compra, vêm pelo menos cinco reservas. E aí, se der double click no Ruano, você troca e aí é bem difícil dar de novo, assim. Então, beleza. Agora, o Otemo, toda vez vai ficar dando double click. Não tem o que fazer. Evite também aqueles switches genéricos que você encontra em teclados de baixo preço, né? Aqueles teclados bem baratos, que custa, tipo, 70 conto. Esse teclado vai ter um switch. Se não for Otemo, vai ter um switch bem ruim. Então, foge desses teclados também. Se você quiser um teclado mecânico, você vai gastar um pouquinho mais. Porém, você consegue pegar uma coisa, assim, que vai durar bastante tempo. Outra marca de switch que eu acabei não falando, que também é boa, é a Gateron. É uma marca muito boa. É até melhor que a Ruano. Se você achar um teclado com switch Gateron, pode pegar sem medo. Agora, tirando de lado a questão da marca do switch, existem as cores, né? A cor do switch, ela também influencia muito na gameplay. Aí, você vai ter que pegar o que você gosta. Eu vou dar uma breve pincelada aqui, porque eu acho que todo mundo sabe. Mas, pra você que não sabe, você vai entender rapidinho. Tem o switch vermelho, que é esse aqui. Ele não faz barulho e ele também não tem a sensação tátil. Ou seja, né? O que isso significa? É que, basicamente, a sensação tátil é que você vai apertar. O switch aqui, você vai apertar a tecla e você não vai sentir ela sendo pressionada, tá? Por exemplo, como eu disse, esse aqui é o teclado com switch Red. Então, se eu for digitar, ó. Você pode ver que eu aperto, ele não... Sabe, ele só desce, basicamente isso. O Red, ele é um switch mais preferido pra quem joga e por todo mundo, praticamente. Porque ele é bem gostosinho de digitar. E simplificando, né? Ele desce com tudo. Quando eu aperto aqui, eu não sinto nada. Ele só desce e liso, entendeu? E ele também não faz barulho. Esse barulho é da tecla pegando no teclado, tá? Ó. É da K-Cap batendo na carcaça. Do switch ali, no caso. Então, o switch vermelho é o que a galera mais prefere. Geralmente, eu também prefiro, né? Porque ele não faz barulho e também ele não tem a sensação tátil. Então, ele não é durinho de apertar. É bem gostosinho de digitar. Tem o switch Brown também, que é bastante usado. Que aí, no caso, ele vai fazer um pouquinho de barulho. E você vai ter um pouco da sensação tátil ao clicar nele. Quando você clicar, você vai sentir que você clicou. É basicamente isso. E ele faz menos barulho do que o Blue, por exemplo. Que o Blue, ele é totalmente oposto do Red, tá? E aí, o Blue, ele vai fazer bastante barulho. E você vai ter uma sensação tátil também muito forte. Que quando você clicar na tecla, você vai sentir. Fazer uma demonstração. Esse aqui é o clássico T-Dagger Bora, que eu falei. Que não é pra pegar. Eu comprei ele faz muito tempo. E, né? Como de costume, deu double click. Enfim. Aqui, desse lado, ele tá com alguns switches diferentes. Que são switches bananas. Mas o que importa aqui é o switch que ele vende de fábrica. Que é o Blue. Só pra demonstrar aqui, ó. Tá vendo que ele faz bastante barulho. E quando eu aperto, eu sinto que ele desce, ó. Basicamente isso. E agora, esse aqui é o Gandia Zerms E2, que tem o Sweet Brown. Você pode ver aqui. Sweet Brown. Tá um pouquinho sujo, peço perdão, mas enfim. Sweet Brown, ele faz um pouco menos de barulho. E também tem uma sensação tátil. É basicamente isso. A segunda coisa também, que é muito importante, é as keycaps. O que você precisa saber, é que existem ali, basicamente, dois tipos. Que é a keycap padrão, que é marcada a laser. E a keycap double shot inject, ou double shot. A keycap padrão, marcada a laser, que é desse aqui. Que é do Gandia Zerms E2 ali. É uma tecla que ela é mais simples. Esse carácter aqui, ele é realmente marcado a laser aqui. Essa setinha. E aí, com o tempo, cara. Isso aqui vai desgastar. Vai ficar com aquele aspecto de apagado, né. Vai ficar, tipo, tudo esbranquiçado aqui. Conforme você vai usando, depois de alguns anos aí. E a keycap double shot, que é essa aqui, vem em alguns teclados. Essas keycaps não vêm nesse teclado, mas as que vêm também são double shot. Enfim, é o RK61, como eu já falei. Essas keycaps double shot, elas não se apagam com o tempo. Porque é, tipo, dois plásticos prensados. É esse plástico de cima com esse plástico de baixo aqui. E aí, forma aqui a letra. Que, no caso, essa é o K. E aí, o que significa que não vai se apagar com o tempo. Você pode usar isso aqui pra sempre. Que a keycap aqui não vai se apagar, não vai ficar esbranquiçada essa tecla aqui. É basicamente isso. Pegue teclado double shot. Aí, agora sim, o resto, vamos dizer que é mais do seu gosto. Aí você vai ver se ele tem RGB. Por exemplo, aqui, o RK61, ele tem um RGB. É um RGB mesmo, dá pra trocar aqui com a tecla FM e tudo mais. Aí você vai ver se ele tem o cabo removível ou não. Alguns teclados não tem. Esse aqui é um teclado sem fio. Já fiz review no canal, né? Como eu já falei. E aí você também vai ver a construção. Se ele tem modos de fábrica, né? Esse teclado aqui tem vários modos de fábrica. Por exemplo, você pode ver aqui que pela PCB, ele já é um pouco modificado. A PCB dele é bem melhor do que, geralmente, os teclados padrão. Ele tem alguns modos de fábrica, o que eu digo é algumas espumas. Você pode ver que aqui tem uma espuminha aqui, ó. Brita aqui. Entre a PCB e o plástico aqui. Que faz ele ter esse som bem gostosinho. É por causa dessas espumas e também o switch pré-lubrificado. O switch dele tem lubrificação por dentro. Enfim, essas coisas aí você vê mais pela questão do gosto, né? Se você quer RGB, se você quer o teclado com cabo removível ou sem fio. Ou se não for removível tranquilo. Tem que ficar atento também se o switch é hotswap, que significa que o switch é removível, né? Então, se o teclado for hotswap, é porque o switch pode ser trocado. Isso é uma coisa que tem que ter também. E também tem alguns teclados que tem o pezinho aqui, pra você poder ajustar a altura. Esse aqui, no caso, não tem, né? E, enfim, alguns tem. E aí, você tem que ver essas coisas que são mais de gosto, né? Alguns teclados tem software, outros não. Esse aqui tem software. Enfim, se você quiser algumas recomendações, eu posso citar aqui agora. Como, por exemplo, aqui. O Manser Shade é um teclado bem simples, assim. Aqui, vendido aqui no Brasil mesmo. Ele tem o switch ruano, é um switch bom. É removível, então dá pra trocar, né? Vem alguns switches reservas. Ele é um teclado bem simples, porque ele não tem RGB. Ele só é nessa cor aqui, fixa mesmo, ó. Essa... Esse rainbow aqui. Essa paleta de cores fixa. As cake apps deles são em double shot injection, então não vai se desgastar. Se desgastar com o tempo, eu esqueci de falar, velho. E, no geral, é um teclado bom, assim. Ele tem um cabo removível também, mas é bem simples, ó. Não tem nem RGB, é todo preto, assim. E é meio, assim, bem simplesão, né? Mas, enfim, se você quiser um teclado no Brasil, barato, que vale a pena, que não vai te dar dor de cabeça depois de, tipo, duas semanas, você pode pegar esse aqui. R$145,00 aqui. Tem o Manser Goal também, que é literalmente o Manser Shade com RGB. É literalmente isso. Então, não preciso falar de novo. É literalmente o Manser Shade com RGB. Ele tem o switch ruano. A construção é bem simples também, dos dois aqui. É plástico ABS mesmo. Mas, enfim, né? Assim, não conta muito, porque é um teclado bem barato de entrada. Não vai ter nada de mod de fábrica e nada. E é pra economizar. Então, se você quiser um teclado com RGB, barato, tem esse Manser Goal. No AliExpress, ainda tá valendo a pena, porque o AliExpress ainda não entrou no remessa conforme, né? Então, tudo que você compra aqui ainda pode ser taxado. E se for taxado, é no valor declarado. Isso aqui é um produto choice, no caso. Os produtos choice, eles declaram realmente o que tá aqui. Então, vai ser declarado R$151,00. Aí, você pode tomar a taxa, né? De 80% ali em cima de R$151,00. Mas, no geral, vale a pena. Você consegue até prever a taxa que você vai tomar aí, fazendo R$151,00 mais 80%. Mas, esse iOS aqui é um teclado bom, porque ele tem um switch ruano, removível. Ele tem RGB. Ele é um teclado 65%, que é basicamente os tamanhos dos teclados. Acho que isso você já sabe, né? Porque o teclado full size é o teclado que tem as teclas numéricas. Aí, o teclado 60% é esse estilo aqui, que ele não tem as teclas numéricas. Tem o TKL, que ele não tem as teclas numéricas. Porém, ele tem essa parte aqui, né? Já o 60% não tem, ó. Ele já é bem menor. O TKL é basicamente esse aqui, que é... Ele só tira a tecla numérica mesmo. Agora, o 60% aqui, ele não tem nem F1, F2, F3, enfim. Esse iOS aqui, acho que é um dos que mais vale a pena, porque ele é bem baratinho e ele é bom. Ele tem alguns mods de fábrica, algumas espumas na interna dele ali, pra melhorar o som. E eu vou deixar o card do review dele aqui em cima, se você quiser ver. Enfim, é um teclado... Tem switch bom, tem RGB, tem teclas em double shot injection, não vai desgastar com o tempo. E ele também tem aqui, mesmo sendo vendido no Ali, ele tem a versão PT-BR, que tem o C-Cidilha e o Enter grandão. Esse que eu tenho aqui mesmo, ele não é o PT-BR, ele é o padrão americano. Então, aqui não tem o C-Cidilha e o Enter também é desse estilo aqui, que é o Enter americano, né? Esse Enter cumprido, o Shift no padrão americano também é compridinho. Agora, o nosso teclado ABNT2, aqui o Enter é grandão, o Shift é pequenininho. Enfim, tem o C-Cidilha, né? E no caso, tem aqui a versão, né? Que é 158. Tem uns passarinhos passando aqui em cima. Tem o K500, também fiz review dele. É um teclado, assim, um pouco mais simples, porém, ele é um pouco maior e um pouco mais bonito de estética, ó. Esse aqui não tem nenhum mod de fábrica, ele tem teclas em double shot, tem switch ruano, tem RGB. E é um pouco mais bonito de estética, como você pode ver aqui, tem software também. Tá 175, é um produto choice, então vai ser declarado o valor real do produto na caixa. Tem esse aqui que eu também fiz review, que é o GK65. Ele é um teclado que tem bastante modos de fábrica e que deixam ele bem gostosinho de digitar. Então, por isso que é um teclado muito bom pra você pegar, se você quiser uma experiência de digitação boa direto de fábrica. Ele tem algumas espumas, os switches são pré-lubados, enfim. Ele é bem gostosinho mesmo de digitar. É o switch da própria Hira aqui, da própria marca. E acaba sendo um teclado bom pra você que quer alguma coisa que já vem ali com modos de fábrica. Ele é 226, tem duas cores. As teclas dele não são em plástico ABS normal, são em plástico PBT. Acabei nem falando isso porque aqui no Brasil é bem difícil ver isso. Mas teclas PBT são teclas melhores do que ABS. Aí não vão ficar com aquele aspecto de gorduroso se você usar por muito tempo, tá? Por exemplo, essas teclas aqui que eu coloquei no RK61 são teclas PBT. Então, é bem mais difícil dela ficar com aquele aspecto de gorduroso conforme eu vou usando. Agora essas teclas aqui, por exemplo, essas que vêm no T-Dagger Bora, é uma tecla de plástico ABS normal. E aí se eu ficar usando esse teclado com as teclas em ABS normal com a mão engordurada, ela vai ficar com aquele aspecto gorduroso e aí não tem como tirar, só lixando a tecla. Mas enfim, você vai desgastar tudo e enfim. Então se você for usar um teclado que é plástico ABS nas teclas, usa sempre com a mão limpa, né? Higieniza as mãos aí e aí você não vai ter problema. Porque senão vai ficar tudo engordurado, assim, vai ficar com aquele aspecto bem regaçado, assim. Então cuidado aí ao usar o teclado, né? Porque praticamente todos os teclados vendidos no Brasil são teclas ABS. E aí esse Heer aqui, ele é bom, R$226. Tem suites bons, tem teclas de boa qualidade, só que não são double shots, são teclas que nem passam luz, tá? Ele tem a iluminação, porém, só backlight e não é RGB. Ele é mais focado mesmo na questão da experiência de digitação, né? Então é isso. Tem o RK61 que eu tô usando aqui pra demonstrar. A versão que eu tenho aqui é a Trimold. Essa versão aqui, né, que eu tô usando aqui pra demonstrar no vídeo, é a versão Trimold. É um teclado que tá custando R$277. Essa Trimold é que mais vale a pena, porque aí ela tem hotswap e tem Bluetooth. Os outros anúncios aqui, ó, que não é o Trimold, é dual-mode, ele nem tem o hotswap, então nem vale a pena. Enfim, né? Aí pega esse aqui que você ganha o hotswap e mais o danglouzinho 2.4 GHz pra usar sem fio. Tem RGB, é muito bom, né? Eu já falei todas as características dele, tá? R$277. Acho que é o que mais vale a pena, assim, pelo custo-benefício. E tem o RK-H81, que é o teclado melhor, ele tem uma coisa chamada gasket mount, que é um amortecimento quando você clica nele, assim. Então fica um pouquinho mais gostosinho de usar. E é um teclado que, né, vai ser um tudo melhor. Vai ter switches de boa qualidade, tem RGB, porém é só backlight, as teclas dele não são translúcidas. Vai ser só backlight mesmo, porém ele tem a construção melhor, né? Mais modos de fábrica e tudo mais. E é sem fio, tem 2.4 GHz, Bluetooth e tudo mais. Eu vou deixar os links na descrição. Cara, comenta a garrafa de água nesse vídeo, cara. Faz toda a diferença aqui pra esse canal. Só comenta, só comenta aí, você sabe que faz diferença. Deixa o gostei nesse vídeo também, porque ajuda demais. E se inscreva nesse canal, cara. Ajuda aí, vamos ver aí se nós conseguimos chegar a 30 mil inscritos ou até mais aí. Ajuda aí, que eu vou ficar muito feliz. Eu vou deixar dois vídeos aí na tela pra você continuar assistindo o grande Kleytec. E até a próxima. Deixa o like, se inscreva. Falou.